Todo dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é seu Se você for amigo e companheiro, com alegria e imaginação Vivendo e sorrindo, criando e rindo, será muito feliz e todos serão também Olá crianças, tudo bem? Então, estamos mais uma vez na nossa aula de informática E hoje, nós vamos dar continuidade do nosso Jogos Educativos, ok? Mistérios dos Sonhos 2, ok? Então, como a Tielo falou, nós temos o nosso amigo Dado Mágico Que vai nos ajudar a desvendar esse grande mistério, ok? Vamos lá? Então vamos lá! Então, é hora de aprender Ok? Então, vamos para as pistas desse grande mistério dos Jogos Educativos de hoje? Vamos lá? Então vamos lá! Vamos pegar o pote azul, ok? Então vamos ver qual é a pista de hoje? A pista de hoje é o seguinte Vamos para o mundo do sonho dos piratas do cabide, ok? Preste muita atenção na história que é contada Pois isso vai te ajudar mais Ouviu a parte da história? Clique na setinha de continuar Como aparece no seu vídeo Onde aparece as estrelinhas? Você deve clicar nelas Pois é aí que você vai cumprir determinada prova Acabou a prova As estrelinhas vão surgir Clique nelas para saber das outras histórias E pistas Aqui estamos, guardião A ilha de bermudas O mais terrível covil de piratas em todo o mundo dos sonhos É tão excitante estar aqui Imagine quantas batalhas aéreas e duelos de penas Estes navios e piratas já viram Ali está a taverna que o Capitão Barbada mencionou Com certeza encontraremos alguma pista Sobre a tal Capitã Pirata Isabela Tempestade lá dentro Ah! Eles têm um segurança na porta Vamos precisar convencê-lo de que somos piratas para entrar Somos os terríveis piratas Nimbus e Guar Guerreirão Com licença Como assim piratas não pedem licença? Guerreirão Precisamos provar que somos piratas Vamos mostrar que entendemos de piratarias Tire da mesa o que os piratas não usam As vezes temos tanta coisa em casa que não precisamos Temos que usar as coisas que são realmente essenciais Vamos jogar no lixo o que não é disfarce de pirata A plaquinha que aparece no seu vídeo nos dá a dica Pena, chapéu, pirata e tapa olho São usados para disfarce de pirata O que não serve vai para o lixo, hein? Vamos lá? Clicando e arrastando com o mouse o que não serve Leia a plaquinha que está assim Pronto! Isso é pirata o suficiente para você? Precisamos nos misturar Conversar com alguns piratas Isso deve nos dar algumas pistas Veja se encontra algum velho lobo do mar Que parece interessado em conversar Sempre bom conversar, não é mesmo? Nas nossas conversas Contamos histórias Mas também dizemos Como as coisas são Por exemplo Você já visitou um ponto turístico E contou para alguém como é esse lugar Mas que velho lobo excêntrico Diz que só responde se formos capazes De descrever uma baleia voadora para ele Como prova de que somos experientes Bom, como é uma baleia voadora? Por acaso é um tipo de planta? E aí? Sim ou não? Clique com o mouse em sim ou não Agora clique em ir Por acaso é um animal azul? E aí? Sim ou não? Clique com o mouse em sim ou não Agora clique em ir Então é um mamífero voador? E aí? Sim ou não? Clique com o mouse em sim ou não Agora clique em ir É maior que um cachorro? E também é maior que um navio? E aí? Sim ou não? Agora clique em ir E então? Isso prova que somos piratas experientes, não? Arr! Bom, o lobo do mar disse que o escocês voador está no porto e procura marujos Esse é o nome do navio da capitã Isabela Vamos falar com alguém que trabalha aqui Alguém que esteja sempre de olho em tudo Ah, o cozinheiro! O cozinheiro! Boa ideia guardião Com certeza ele deve ter visto a tal capitã por aqui Vamos ajudá-lo a carregar a comida Isso deve convencê-lo a nos ajudar Sempre é importante manter as unidades organizadas em conjuntos Não é mesmo? Vamos verificar? Vamos ver Qual destas caixas tem mais batatas? Com o mouse Coloque a caixa que tem mais batatas à direita Agora clique na batata onde saem as estrelinhas Esta caixa tem 3 sacos com 10 batatas cada Então tem 30 batatas no total Deve ser esta aqui O cozinheiro mencionou que um dos marinheiros do escocês voador É aquele rapaz jogando lesmas velozes Aposto que ele sabe sobre a capitã Essa prova lembra a fábula da tartaruga que vence a lebre em uma corrida A lesma também pode ser veloz Vamos lá? Siga as instruções Ora, ele diz que não fala com perdedores Pode isso Vamos precisar convencê-lo de que somos ganhadores Vamos bater a pontuação dele em lesmas velozes É só fazer o caminho mais curto até a saída na parte de cima do labirinto Use o mouse Use o mouse Siga as instruções Esquerda Use o mouse Siga as instruções Esquerda Use o mouse Siga as instruções Direita Pronto Ahá Ganhamos E agora amigo Quem é o perdedor aqui? Acho que ele é um péssimo perdedor Agora não quer falar onde está a capitã Bom, só restam duas pessoas nessa taverna Aqueles dois esquisitos ali Vamos até lá Estamos procurando o escocês voador Ouvimos dizer que estão contratando marujos E nós, experientes piratas, procuramos emprego É impressão minha Ou esses dois ficaram nervosos Quando eu falei sobre o escocês voador Eles estavam conversando sobre emprego Será que era isso mesmo? Vamos descobrir? Parece que existe uma mensagem Essa mensagem não está clara Porque os papéis foram espalhados Você tem que colocar na ordem alfabética Ei, aquela mulher deixou cair uns papéis no chão Enquanto levantava Vamos colocar as palavras em ordem alfabética E ver se formam alguma mensagem? Vamos lá? Clique e arraste com o mouse Clique e arraste com o mouse Ajuda-me, guardião Preciso de socorro urgente Será que... Era a Capitã Isabela Tempestade Foi ela quem atacou os tratos Mas... Por que ela estaria pedindo nossa ajuda? Precisamos ir atrás deles Vamos! Vamos! Então, criança Eu te aguardo no próximo jogo Ok? Então vamos lá Um super beijo E até a próxima aula, tá? Tchau! 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 Tchau!